Oi fofoqueiros, vocês não aguentam ficar sem a notícia da turma do ídolo, e olha só, a Camilinha está colocando ordem na casa dela, até porque o ídolo está de favor, então a Camilinha viu a porta aberta e mudou a sapa e fechar, e o ídolo começou a debochar que ela está colocando ordem e daqui a pouco coloca todo mundo para fora, e ela não aguentou, curiosos para ver o que aconteceu nesse pequeno tempinho, estão reunidos? Confira o vídeo e assista até o final, e deixe seu link no comentário, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, e se inscreva no canal Tira as barraquinhas, eu estava me sentindo em um filme, estava me sentindo em uma série, uma cor bem assim Eu nunca fiz que eu era metida, para mim eu era cabana não era, eu não gosto de falsar a barra não Mulher, que cabana que tu tinha mulher? Eu estou dizendo que eu tinha não, meu amor, eu estou dizendo que eu não fazia cabana, porque eu não gosto de réplica Só ia para os matos, né? Então se no mato tinha as naturais, eu ia para lá Bom dia, meus carregados, bom dia, meu pai João Pessoa Bom dia, bom dia, hoje é aqui de dar semana, depois que eu fiquei rica eu perdi nação do tempo Quero saber mais, já estou vivendo Já foi muito sacrifício na minha vida para eu saber, ai que dia é hoje, que dia eu tenho que aguardar Aquela boca, que dia é hoje, a semana? Quarta Quarta-feira, nossos últimos dias aqui em João Pessoa Vamos fazer uma viagenzinha, nosso ano novo Vai ser do jeito nosso mesmo Olha, dinheiro apareceu, mas não me encantam essas viagens aí grandes, com esses fogos bem muito Então não esperem da gente, eu não vou me estressar nem com isso, viu? Quem não tiver nem viaja Simples assim, é, toda vida é o mesmo vício A vida mudou, mas elas não mudaram não Porque se vocês pegarem uns feed que eu postei há um tempinho atrás Elas usam a mesma roupa, só mudam a cor, porque é na mesma loja com preguiça de procurar outra Aí quando dá o Instagram, todas as meninas com a mesma roupa Porque tem umas lojas que são filiadas de outra, que é filiada, elas só gostam dessas que são filiadas, que é todo mundo igual Parece que é, ai, é sintonia Quem vai estar roupa igual a outra vai ter sorte, alguma coisa assim, não é possível, na cabeça delas passa Porque se eu pegar os corpos das meninas e tirar só os roxos e mostrar o tanto de roupa Fora que elas ficam nessa brisa mesmo, viu? No explorado, quer nem saber quem é a pessoa Quero essa roupa, eu acho que na loja 10, 20, 30 contas, elas já pegam, não quer saber não Agora você tem o poder de comprar umas coisinhas mais ou menos, né? É assim mesmo Cada um, né? Eu já tô começando a me adaptar, ó, jogando umas marcas, umas coisas Sem antena, viu? Por causa de mim, né? Mas eu tô Olha como tá bom aqui, já sabem a senha, né? Tudo O bom é que não só eu invado, eu dou permissão pro povo invadir na casa dos outros E eu tava sentadinho aqui pra fazer minha rifinha, né? Meus últimos dias, minhas últimas cotas pra vender A dona da casa é chata, viu? Ela tá fechando Tem que ver no quarto dela É, tá uma seleção e tudo Se estressar ela, não dorme com ela Não, aí quando eu vou fechar Ai, não pode isso, aí eu olho pro lado Daí eu, pode, que pena Pode, não sei o quê Não, irmão, vai ter um de defeito Vamos fazer o zero e um do banho, eu fiz Olha o devia, eu sou a dona do quarto, eu fico o banho primeiro Tudo que eu tinha de zero e um de criação acabou, eu cheguei na casa dela Aí ela, mas é meu quarto, ah, tá bom Vamos fazer zero e um do banho, ela, mas o quarto não é meu e a casa não é Todos os chuveiros são seus Não, e o papo é assim que tu perguntinha Zero e um do banho, eu digo, não precisa Aí ontem foi que eu me senti uma bosta mesmo, né Eu dei uma casa da Ilana, eu digo, outra casa é a minha Porque cada vez que eu e o Ioro tentam ver como é que a casa vai ficar, que nossa casa vai ficar A gente começa a enfeitar mais, aí a previsão de entrega demora mais Já tem o valor do novo arquiteto que vem direto também de Dubai aqui pra fazer a sua casa Já tá o valor pra gente pagar, pra ele já começar Começa a sua merda também, mas tem o arquiteto também pra fazer o Dubai, Dubai Ele vai fazer o projeto, ele vai vir aqui, ele vai olhar o que você quer, o que você quer fazer Quais as suas coisas Ou seja, não tem um projeto que eu disse a vocês que ia começar Mudou de novo Mudou Parou a obra de novo E aí vai ficar pronto, só Deus sabe, talvez Natal do ano que vem a gente Junho 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 Me disser isso ano passado, meu amor Dezembro, outubro, novembro, novembro Tá demorando porque você não define as coisas, meu amor Porque a senhora quer mudar toda hora o quarto da sala com o seu marido Você é um rei, meu Todo dia esse homem é um rei de cima de mim Não abaixo da internet, não, é? Tu não vê o que eu passo? Todo dia nessa internet tu não vê o que eu passo? Eu passei tudo Muito sofrido Tchau Tchau Tchau